Queridos e amados irmãos e irmãs, uma linda mensagem trazida pelo nosso amado Divaldo Franco, pela sua mediunidade psicofônica, no qual Bezerra de Menezes nos pede a paz o melhoramento do nosso ser, para que possamos, nesse momento de transição do planeta, sermos melhores, alcançarmos o bem e a paz e chegar ao plano espiritual mais próximos a Jesus. Usem com muito carinho todos os passos, preces, tratamentos no nosso canal. Se gostarem, se inscrevam, são todos feitos com muito carinho para ajudar a todos os necessitados do planeta, a todos que necessitam de um acalento, de uma cura espiritual. Nós somos merecedores, necessitamos nos melhorar a cada dia no bem, no amor, na paz, na caridade e, assim, tornar nossos lares mais harmônicos com o bem dentro da nossa casa, que nós possamos, a cada dia a mais, propagar essas lições de Jesus. E aqui, nosso amado Dr. Bezerra nos traz lindas palavras para o nosso melhoramento, nesse momento de transição planetária, que nós possamos, a cada dia, nos tornar seres melhores, mais humildes, benevolentes, caridosos e bondosos. Assista no vídeo, nossa gratidão. Paz no coração Quando o Evangelho é muito discutido, a sua vivência faz-se tarde demais. Agora, hoje, é o momento exato de nossa rendição. Não há mais tempo solar para elegirmos condutas que a doutrina da verdade já nos delineou há mais de um século. Jesus espera-nos paciente misericordiosamente. A humanidade, nossa família, por extensão do amor de nosso Pai, necessita de nosso carinho neste momento e não depois. Não nos permitamos arrepender pelas ações de abnegação e renúncia em favor da iluminação terrestre e assumindo um compromisso conosco nesse trabalho de luta e de transformação, de modo a apressar-lhe o conteúdo vibratório. Então, no futuro, cada qual ofereça o que estiver ao seu alcance e, se a sua for a dádiva do tamanho do grão de mostarda, com certeza reverdecerá o deserto dos corações humanos. Nunca deixemos de perseverar nos objetivos elevados. O fruto que não se apresenta hoje surgirá no momento oportuno para a ceifa de luz. Desta forma, alegrai-vos, mesmo dentro dos limites e possibilidades da evolução. O Senhor está conosco e marcha à frente. Carinho especial do servidor de sempre, Bezerra. O Senhor está conosco e marcha à frente. Amém.